Metal Slug 3 é um jogo de corrida e tiro para console ou plataforma de arcade Neo Geo, criado pela SNK no ano 2000. É a sequência de Metal Slug 2 e o terceiro da série. Sendo o último Metal Slug em que a SNK estava trabalhando, até a falência, recebeu muitos recursos, aprimoramentos e melhorias. A música do jogo foi desenvolvida pela Noise Factory. O jogo também foi lançado para Wii, PSP, PS2, como parte de Metal Slug Anthology. A rebelião orquestrada pelo General Donald Morden para trazer um novo regime global, agora história antiga, e a Ordem à Paz começar a retornar ao mundo. Morden, trazido de volta ao poder, estava tentando outro golpe de Estado, mas as forças do governo ficaram sabendo da trama de antemão e impediram o ataque iminente. Instrumental para esmagar as forças da rebelião de Morden, Marco e Tarma da Periguin e Falcon Strike Force são ordenados a liderar a equipe depois que seus pedidos anteriores de renúncia foram negados. Embora o General Morden tenha sido considerado desaparecido por seus seguidores, eles se esconderam em todo o mundo, e as habilidades e experiência de Marco e Tarma são vistas como uma necessidade para destruir as fortalezas rebeldes restantes uma por uma. Ao longo da luta furiosa contra os resistentes, Marco e Tarma não podem deixar de suspeitar do envolvimento de Morden neste novo plano maligno de dominação mundial. Enquanto isso, os Sparrows, uma força de ataque especial dentro da agência de inteligência do governo, se depararam com uma série de eventos estranhos, paralelos à perseguição do General Morden pelos Falcões Peregrinos. De abduções triviárias de gado, ao desaparecimento de funcionários do governo e ao aparecimento de criaturas assustadoramente grandes, inúmeras ocorrências sem nada em comum e uma possibilidade sombria. O General Morden não é a única ameaça com a qual se preocupar. Eventualmente, descobre-se que a ameaça alienígena que apareceu em Mera Slug 2, Mera Slug X, retornou. Mais uma vez, uma aliança ad-hoc reformada para combater a ameaça externa. Uai, seu app de vídeos curtos.